Música Olá, tudo bem? Gostaram do primeiro programa da série Olhares do RN? A repercussão foi bem positiva e muita gente agora sabe muitas coisas sobre Pacífico Medeiros, nosso primeiro entrevistado. Música Pacífico Medeiros, sou natural de Natal. Eu digo muito que eu sou nômade, assim, né? Nasci em Natal, aí fui para o Piauí com 3 anos de idade, depois eu fui para São Paulo, Goiás, Pernambuco e faz 26 anos que eu moro aqui. Sou repórter fotográfico há 20 anos, 20 anos que eu trabalho com fotografia. Fotografia hoje é minha vida, né? É meu sustento e é minha paixão. Na fotografia, você tem que ter muita base, assim, você tem que estudar muito, tem que ter uma leitura muito grande. Eu estava vendo uma entrevista, logo como eu comecei, acho que foi em 95, 96, estava tendo vários fotógrafos debatendo sobre o dia internacional da fotografia, que é 19 de agosto. Então, ele dizia assim, aí quando terminaram e perguntaram assim, eu me lembro quem era o profissional. Que livro você indica para esses jovens fotóficos? Ele dizia, Machado de Assis. Aí eu entrevistava, Machado de Assis, o que que Machado de Assis tem que fotografia? Ele dizia, nada. Não tem nada, mas, no amplo geral, ele tem tudo. Porque é o maior detalhista nos contos dele. Se você ler Machado de Assis, você viaja dentro da proposta do textual dele, assim. Ele é um contador de história. O que que a fotografia é? Primeiramente, o contador é de história. Tem um detalhe, a fotografia é a única linguagem que não precisa de intérprete. Ou você sente, ou você não sente. Ou você entende, ou você não entende. Não precisa de intérprete, não precisa de texto lá para dizer que imagem é aquela, que cena é aquela. Então, a fotografia é direta, assim. Ou é, ou não é. Você pode interagir conosco mandando suas fotos, perguntas e comentários pelas mídias sociais utilizando a hashtag Olhares do RN. Visite também nossa página no Facebook e nosso portal. Interaja conosco no Instagram e no Twitter. No programa de hoje, vamos conhecer o mundo e o olhar de José Bezerra, moçoroense que adota fotografia em preto e branco como linha estética para expressar e revelar a alma humana. Apague as luzes e embarque conosco nesta imersão. Fotografia é um caminho de autoconhecimento. Você passa a conhecer coisas que você nunca imaginaria se não fosse através da fotografia ou de uma outra experiência etnográfica. Porque eu digo que esse trabalho documental, ele não é só fotográfico. Ele há muito diálogo envolvido, apesar de boa parte deles não serem gravados. Eles são nada mais do que elementos que me alimentam e me atiçam o olhar para coisas que às vezes estão tão presentes e que você não consegue enxergar. Mas o que eu desejo, muitas vezes com os registros, é levar você a entender um contexto, uma expressão, de uma geometria, de uma composição onde os tons determinem a atenção principal da foto. José Bizerra é natural de Mossoró. Seu trabalho tem forte ligação com as pessoas, culturas e contextos. Ele busca vivenciar experiências reais com a tentativa de transmiti-las fotograficamente.